Lavínia, você chamou quem de manhã? Mamãe Papai Mamãe Você chamou mamãe Você chamou mamãe Então fala mamãe Papai Mamãe Fala mamãe Papai Olá Lavínia, você chamou mamãe Mamãe que foi correndo te buscar Fala mamãe Papai Fala mamãe Papai Olá Lavínia, que graça é essa? Você achou isso engraçado? Isso é pequinha Fala mamãe Papai Mamãe Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Meu nome é Maria Lopa E eu já não manteram Preguiça Ficinha Ficinha com a gente aqui Ah é, dona Lavínia aqui com a gente também Nossa filhinha Bom pessoal Já estamos em uma casa diferente Já dá para perceber Quem aí é antigo no canal Já sabe onde a gente está Mas quem não é antigo Deixa eu apresentar aqui para vocês Nós estamos na casa do sítio Não é amorzinho? Isso aí Isso aí Hoje é domingo Leona não tem tratamento Então a gente resolveu dormir aqui de sábado para domingo E daqui a pouco Lá para as 4 horas da tarde Nós vamos levantar o capamento Mas isso gente é 8 horas da manhã ainda Falta um caidinho Falta um caidinho Mas o tempo passa tão rápido Que como eu vejo é 4 horas da tarde 5 Né? Então assim Vai ser vídeo hoje assim De rotina de domingo Né? Sempre a gente faz a mesma coisa Então mentira Cada vez eu estou ajeitando umas plantas diferentes Esses dias eu lavei a casa Limpei Gravei para vocês Mas é isso gente Se inscreve aí Deixa seu joinha Se quiser deixar um comentário aí Tirar alguma dúvida Ou quiser Sei lá Fala o que vocês quiserem Fica à vontade aí Tá bom? Tem alguma coisa para você falar? Sim Lavínia fala mamãe Papai Lavínia fala mamãe Papai Fala mamãe Hein? Papai Ela acordou com a mania gente De falar só papai Eu fui buscar ela lá no berço Vocês acreditam que eu falei assim Quem foi buscar no berço? Papai Eu falei foi mamãe Papai Não aceitou falar meu nome até agora Hum Sem gosto Papai Tá de bico com todos nós Você quer ir lá na casa da vovó comer bolo? Vamos lá na casa da vovó comer bolo? Ai Faz falar papai Você fala mamãe Eu vou Tadinha Faz falar papai Bora gente Para mais um dia Mãe tal Obrigado meu amor E a mamãe tia Escuta O barulho né Aqui gente Continua dormindo Ai gente Deixa eu mostrar aí Como é que a casinha Tá pra vocês Até que tá bem limpinha Gente Brinquedinho da Lala Quando ela vem pra cá Ela brinca Aqui fica o gole de roupinha Que botar no guarda-roupa É bobeira Olha só que dia Maravilhoso E lá vem meu pedacinho de gente Tomar sol Olha só como é que tá bonito O dia Tá lindo o dia Vamos lá É Vem pra cá Afro Afro Não pode mexer na afro da mamãe Tá? Tá Tá bom? Você vai mexer na afro da mamãe? Não pode não O alfinete de aspargo Tá lindo Olha só que lindo que tá Gente Essa vista aqui é muito bonita né Eu amo essa vista aqui Com esse alfinete de aspargo Olha só E ele tá ficando verdinho Cada vez mais lindo Lavínia se fingindo Que é gente grande Olha só Vamos lá tomar café na casa da vovó Não Vamos sim Eu levo a cadeira pra vovó ver Vamos levar a cadeira pra casa da vovó Aqui Aquele docinho que eu faço Eu trouxe E assim Ih vai ter uma docinha na cadeirinha Beleza? Vai ter uma docinha na cadeirinha Olha assim Olha um pouquinho Se não eu vou dar pra mamãe Eu vou dar tudo pra mamãe Boca Ô filha É gostoso Eu quero Eu vou dar pra mamãe Ah eu quero É docinho Boquinha Boquinha Vou dar pra mamãe O Tufão O Tufão vai vir Vem Tufão Vem Tufão Vem Tufão Vem Tufão Você já bebeu Tufão Tufão Vem Tufão Vamos lá dar pro Tufão Tufão Desce daí então Vamos lá dar pro Tufão Já sou Seu Caiu Caiu Mas segurou Se não me abriu a traga Mas segurou Vem cá Vamos lá dar pro Tufão 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 Ih Tufão Agora você toma Olha lá do deserto Vai dar pro Tufão Olha a boca Senão vai dar pro Tufão Vou dar pro Tufão Vai dar pro Tufão Então Tufão A boca A boca Vou pegar mais lá Pra dar pro Tufão Mãe Acabou Só depois tem mais Aí ó gente Olha só como é que tá A rosa deserto Do Leona Tá muito bonita Olha só que linda A rosa deserto Aqui aquela suculenta Que eu falei com vocês Pedra Olha só como é que tá Bonita também Ela ficou mais rosada Depois que eu botei ela Pro sol Aqui o orquídeo Tá empenduando já Pra dar flor O pézinho de lavanda Também tá muito bonito Um cheio de flores Aqui é uma calachoe Também tá bonito Com florzinho ainda É difícil calachoe Nesse tempo assim Com flor Com botões E com flor Tá muito bonito Pra lá tá com botões Esse aqui tá com botão Tão lindas Só tão precisando Cuidado um pouquinho Mais especial Né? Mas eu tô cuidando Daí tem pouco tempo Agora Com cuidados especiais Aí pessoal Minha mãe Não pessoal Bom dia Tomando café Não é um chazinho de guapo Que eu tô cuidando Ah sim É um chá de guapo Então pessoal Aí nós vem Tomar café na casa dela Nós não tem lá em Não, nós tem fogão Mas nós não tem Guitijão de gás Que nós levamos lá pra baixo Né? Então nós vem tomar café Aqui ainda, entendeu? Isso aí Bora tomar café Isso aí Bora tomar café Ontem pessoal Eu preparei Uns biscoitinhos Aí eu gravei receita Pra vocês Vou deixar aqui A receita aqui Que eu gravei pra vocês Alguns ficaram mais moreninhos E outros mais branquinhos Eu gostei mais Dos mais moreninhos O Leona gostou Dos mais branquinhos Então tem pra todo tipo De gosto, né? E eu vou tomar café Gente Que eu tô com a fome Hoje a gente vai E tá preparando aqui Um biscoitinho De fubá, gente E esse biscoitinho De fubá É muito 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 fácil De fazer Eu vou estar ensinando Aqui vocês Vou deixar aqui Na descrição Do vídeo A receita, tá bom? Aí eu vou mostrar Aqui o que a gente vai usar A gente vai usar Manteiga Açúcar Dois ovos Farinha de trigo E aqui E aqui o fubá E aqui eu vou estar usando Doce de batata doce Mas você pode estar usando A goiabada Tá bom? A gente vai estar adicionando aqui A manteiga O açúcar O açúcar Os ovos E vamos misturar bem Agora eu vou adicionar aqui O trigo Essa parte aqui Já vou mexer com a mão Tá? Mas quem quiser E manter mexendo aí Somente com a colher Também pode Tá, gente? Porque dá mais trabalho Agora Troquei de tingela Gente Mas a massa Fica assim Tá, ó Que aí a tingela Maior, né? Dá pra gente mexer melhor Então Quando vocês for fazer Gente, põe na tingela Já grande, tá? Olha só a massa Como é que fica, ó Muito boa E agora a gente vai fazer Os bolinhos Ó E vai fazer, gente Um buraquinho assim, ó Pra você estar colocando É A goiabada Ou O marrom classé Ou talvez Chocolate Aí fica de acordo Com a tua vontade Mas olha Como é que a massa Fica maravilhosa, ó Já fiz aí, né? Os bolinhos Agora, gente Eu vou vir aqui Com meus Marrom classé Mas, gente Se vocês Tiverem a goiabada Pode estar usando a goiabada, tá? Eu vou estar usando Marrom classé Que eu já tenho aqui em casa Então eu tô naquela, gente De usar tudo Que eu tenho aqui em casa Né? Aproveitar tudo Que eu tenho E como a gente já enjoou Um pouco de comer ele Pra não estragar A gente faz um doce, né? E vai ficar gostoso Vai ter certeza Nossa, gente Eu já tô sentindo O gostinho disso aqui Que delícia Agora A gente vai estar levando No forno Por 180 graus 30 minutinhos, pessoal E ele vai estar Uma delícia Nossa Tô aqui com água na boca Pessoal Ganhei uma orquídea, né? Do meu cunhado lá Eu não Na verdade Meu esposo Aí eu vou estar aqui Prontando aqui Peguei cascalho Pedra brita Pedacinhos de madeira Esponja E naquelas duas Meia lá Velha Meia que não dá Mais pra usar Que tava rasgada Já os dedos Eu botei esterco E vou estar plantando Nessa floreira aqui Nesse vaso aqui Pessoal Já depois do almoço Nem gravei o almoço Pra vocês Que tem tanto conteúdo Pra gravar hoje É... Eu consegui essas floreiras Aqui, ó E aí O que eu vou fazer? Eu pretendo botar Essas floreiras aqui, ó Tudo aqui Pra eu poder plantar 11 horas Porque quando eu pegar Pra me gravar Assim de lado Pegar aquele monte De flor Coisa mais linda Então Vamos ver se isso Vai dar certo, né? Meu esposo tá aqui Pra me ajudar a marcar E aí Vamos lá, né, gente? Eu tenho mais ou menos Oito floreiras Dessa E elas foram Bem baratinhas Foram R$3,50 Cada uma Aí Esse foi Meu presente de aniversário Eu sempre Amo Algum presente De aniversário Diferente Aí deixa eu te falar Você vai querer Pega daqui É Pega daqui Pra lá Não, pode ser daí, né? Vai ficar mais bonito, né? Daqui mesmo? Uhum Essa altura tá bom? Tem que estar Da altura Que não Que não rebente Aqui, né, Serã? É, tá a altura Então tá bom Três dias pra baixo Será que vai dar Pra pegar a furor? Ah, dá Ela vai subir Será? Então tá bom Pode ser Tem que pegar alguém Com paciência, gente Nesse caso Meu esposo É top pra isso Ele é atrás Do que eu quero fazer Ajudar a mulher, né, amor? É Aí dá uns passinhos Dois dedinhos Aí Dá uns passinhos Dois dedinhos E marca de novo Não pode ser os três, não? Três O que você acha? Caiu uma Não vai agarrar na outra Depois isso daí Vai ser pra plantar Petônia, né Depois de plantar As anzeolólogos Se as petônias nascer Né, gente Que eu também não sei Tá bom, não tá? Tá dando pra ver? Tá Tá bom É pouquinho, né? É Acho que eu venho Só até aqui Onde que eu tô Vou contar Quantos vasos A gente tem Pra gente furar Aí, pessoal Meu pai veio aqui Furou Leona tá ajeitando Aqui pra mim, ó Pra nós botar Nossas floreiras aqui Olha lá Lá embaixo Lá quem tá, ó Olá, Vínia Olá, oi Oi, mamãe Oi 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 Que bom, filha? O sol tá batendo O roxinho, né, Fá? É pra sombra Isso aí Tudo bom? Beleza? Joga um beijo pra nós Joga Ah, princesa Aí, ó A minha ideia, gente É ficar aqui assim, ó Pendurado assim Aí a gente vai plantar aqui, né As frôs Agora, no começo A gente vai plantar À 11 horas Mas depois eu quero plantar Petúnias aqui Esse lado aqui Tô tinha de petúnias, gente Todo bem colorido Será que fica bonito, gente? O que vocês acham? Qual a ideia de vocês aí? É, dá a ideia aí pra gente Aí se um dia Se minha esposa enjoar Que plantar flor Aí eu vou fazer meus zigs aqui Eu vou fazer de horta Posso plantar Nos pés de alface Cebolinha, salsinha Cebolinha, tempero Aqui, a vantagem aqui É útil, né? Vai ficar pertinho da cozinheira É Por que foi minha ideia Fazer assim, gente? O que acontece? Todo mundo que chega aqui Nesse muro Eles encostam no muro Então assim você pode Encostar no muro tranquilo Porque a floreira Tá pro lado de fora Não vai quebrar as plantinhas E se a gente ver Que alguém encostou no muro E a floreira vai de fora E o burdão Botou o braço pra trás Assim, quebrou Aí dá um tapa na nuca Pra acordar Poxa Olha só Tá ficando legal, gente O que vocês acham aí Da ideia? Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu acho que vai dar certo Vai ficar muito bonito Vai ficar muito legal Também acho Pessoal Algumas plantas Já estão reprontadas Ali já, né? Aí aqui, ó Eu fui dar uma limpada Aqui, ó Olha só o tanto de cisco Gente, que saiu Tava limpando aqui Onde que a chufrua fica Só que agora Não tem quase chufrua Nenhuma ficando aqui Porque o sol Tava batendo muito quente aqui Muito forte Aí eu preferi tirar Né? Aí eu tirei Botei lá em cima do balcão Quando eu voltar Cuidar daqui de novo Botar meus chufrua aqui de novo Porque fica muito bonito Aí aqui, ó A gente deu uma cuidado Aqui nessa Orquide aqui, ó Botou uma meia velha Meia dessas bem rasgadas Bem velha mesmo Botou pra Com esterco Pra dar força nela Olha só, gente Como é que tá cheio de botãozinho Acredito que semana que vem Já deve estar já, gente Confrô Tô ansiosa, né? Vou acabar de varrer isso aqui Que tem bastante lixo Pra eu me jogar até lá embaixo Tirar aquela terra lá Que eu botei Devolver Aquele vaso ali, ó Do meu cunhado Devolver meu cunhado, né? Porque senão Aí não dá, né? Brinquei com a minha pequenininha de terra Nem gravei pra vocês, pessoal E agora Vou subir com ela Pra dar um banhozinho nela Que já tá tarde E ela tá com gripe, sabe? Aí, gente Já tem que Dar um banhozinho de uma vez, né? Aqui o que eu Acho lindo, gente É esse sol aqui Olha só que sol lindo Olha só que maravilha de Deus Esse sol Muito bonito, né? Olha só Agora bora dar banho na pequena Vem lá Tomar banho Vem Vem tomar banho Enquanto eu tava aqui, gente Arrumando as flores Foi o segundo Olha só o que a lampinha fez E pra descer E desce E agora como é que você desce? Pra descer lá Vou ficar aí assim Adorou a cadeira Não pode Vai ficar em pé, não Nem falou essa palavra Tá cansada? Ai, cansei Eu vou chover aqui em cima sozinha Olha só Olha só, gente Que princesinha Gente, agora aquele horário, né? Que a gente tá indo embora Estamos de mudança de novo De mudança de novo Toda Todo sábado Todo domingo É a mesma coisa que a gente faz Quase A gente não planta frio todo dia, né? Toda vez que vem Mas É aquele negócio Jantar tudo Levar Você abre quando descer? Tá, eu vou lá abrir Eu abri Eu conheci O negócio é ela É que ela tá aqui Tem que ter cuidado Fica à vontade É, mãe Tudo bem? Oi Vem cá, né? Ela não anda de cima? Não Vem cá pra ver como é que ficou os vasos, menina Olha lá Quem tá ali? Oi, avelha Tudo bom? Tudo bom? Tá tudo chininho Falhou Até a próxima Falou Falou Agora nós já vamos embora Falou 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 E agora nós vamos embora Com a graça de Deus Foi um dia muito abençoado Um dia muito produtivo Um dia muito produtivo Graças a Deus Então, gente Eu deixo esse vídeo Por aí hoje Não é mozão? Isso aí Não vou gravar lá em casa hoje Vou começar a gravar amanhã lá em casa Um novo vídeo E é isso aí, povo Tchau, tchau Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau Tchau